Se é apaixonado pelo Santos, seja sócio-rei, ganhe vantagens exclusivas. O Xay não faz mais parte do Botafogo, está negociando a sua saída junto ao Glorioso e indo para o Bahia trabalhar com o Anderson Moreira e trabalhar com o Eduardo Freeland. Sucesso para o Xay. Eu sempre critiquei o Xay nesse ano porque eu acho que o que ele tinha que ter era mais foco. Ele para o nível Série A é muito abaixo, mas se ele se dedicasse, se ele quisesse, se ele se comprometesse, se ele tivesse grana para pegar essa oportunidade que estava dando o Botafogo com ele, ele poderia chegar muito longe. Mas não aproveitou e agora vai para o Bahia, vai jogar Série B de novo, já conhece o trabalho do Anderson Moreira, já conhece o trabalho do Eduardo Freeland. Agora falando do Jefinho, o que esse jogador vem evoluindo é algo incrível, é algo que te deixa encantado. Vendo o jogo do Botafogo, a única coisa legal é ver o Jefinho jogando. Ah Diego, mas ele tem muito a amadurecer? Tem muito a evoluir? Tem. Tem muito a evoluir. Mas é com calma. É passo a passo. Jogos colocando ele, ele vai render. Vai dando sequência, ele vai render. Melhor do que você botar um jogador que não está agregando nada. Ah, mas ele não estava pronto para a Série A. É o que eu falo. Teve um elenco montado para a Série A? Teve time montado para a Série A? Ah Diego, mas se o Vitor Sá se machucou, é. Mas o Campeonato Brasileiro é assim, deveria ter buscado também jogadores caseiros. Foram só para o jogador europeu, europeu, e agora nessa janela está na mesma vaga. Só jogador europeu, 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 de difícil negociação. Mas o futuro dele é brilhante. Muita gente já trata ele como Copa do Mundo, como Neymar, como Ronaldinho Gaúcho. Calma, né? Até botei o lance no início do nosso vídeo dele, dando um lençol desconcertante no Maxson. Mas é isso, é um futuro. Vários clubes de olho nele. O Botafogo tem o poder da compra. Não vai ser que nem o Ilharão, né? O Ilharão botou 400 e o Ilharão devolveu. Botou 400 e o Ilharão devolveu. E a Justiça ainda também fechou os olhos. O Ilharão já foi, o Ferner bate e a Justiça fechou os olhos. Valeu, galera. Tamo junto. Qualquer novidade a gente vai voltar e informar para vocês. A gente sabe que a janela está aberta. Mas, por enquanto, o Botafogo está dormindo, né? O André Mazzucco está dormindo. Vamos ver o que vai vir desse jogo sábado, 9 horas da noite, contra o Atlético Paranaense no embalo de sábado à noite. Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.